Agora, olha a cena aí. O Wanderlei Luxemburgo foi lá xingar o Gandula, hein? Foi lá, se irritou com o Gandula, o Wanderlei Luxemburgo. E o Gandula tá lá com a bola presa. Aí o Wanderlei Luxemburgo. A cena é a seguinte, Brito. O Gandula... Vai lá, Gão. Só um pouquinho. Eu conversei com os Gandulas há pouco. E eles falaram assim, assim como a gente repõe a bola no tiro de meta, a gente joga a bola pra dentro do campo. Olha o André Lima. É válido. O André Lima, Fernando, só um momentinho. Ele saiu lá do reservado e agora o pessoal tá querendo bater em um dos Gandulas aqui. Os jogadores do Inter vieram fazer a intervenção. O Paixão também muito irritado. Só recuperando. Os Gandulas me falaram que agora eles só vão rolar a bola pra dentro do campo na marca do escanteio. Assim como eles rolam no tiro de meta. Não foi o que aconteceu desta vez. Mas o Gandula colocou a bola dentro do quarto de círculo pra cobrança de escanteio. Maurício, aí é que tá. O Gandula me disse assim, a gente vai ficar do lado de fora do campo, mas vai rolar ela de dentro, de fora pra dentro. Assim como a gente faz no tiro de meta. A gente tá do lado de fora, a gente atira a bola pro goleiro pro lado de dentro. Perfeito. Eu só insisto que como eu estava vendo o lance, não foi o que aconteceu. O Gandula colocou a bola dentro do quarto de círculo parada pra cobrança do Dátulo. A reação do Vanderlei Luxemburga, Luxemburgo é demasiada, ele não pode sair da área técnica pra cobrar de Gandula. Tem arbitragem pra isso. E o árbitro fora do campo, o quarto, o quinto árbitro, estava fazendo essa cobrança. Veja de novo. Ali o Luxemburgo fora do seu lugar. Não é papel do Luxemburgo que fazia essa cobrança, não. Havia um árbitro que já estava fazendo. Márcio Chagas da Silva expulsa corretamente o Vanderlei Luxemburgo. Saiu da área técnica pra fazer o que não lhe competia e está sendo expulso pelo Márcio Chagas. É expulso, voltando, portanto, o técnico Vanderlei Luxemburgo. Continua expulsando ali pelo Márcio Chagas da Silva. Irritadíssimo o Vanderlei Luxemburgo. Irritadíssimo o Vanderlei Luxemburgo. Segurgo. O que você achou? Vai, não quer falar agora. Não quer falar. Está realmente muito irritado e está deixando o campo. Fechou o tempo aí, hein? O Edenilson e o Romulo. Fechou o tempo. Sobe, se irrita aqui com o Paulo Miranda. E é o Daronco, a experiência do país. Sobe, já tem uma manhã, está irritado. Agora são as comissões técnicas que estão discutindo. Você vê ali o Renato pedindo. Avisa ele, avisa ele. Vamos ver o que o Daronco vai fazer. Vamos agora aos cartões. É, mas o Darírio disse... Ele vai dar uma olhada pela primeira vez na sua decisão. Vamos ver o que ele vai fazer. Com base no vídeo. Entender o que vai acontecer. Amarelo já some aqui para o Romulo e para o Edenilson. Amarelo já some aqui para o Romulo e para o Edenilson. Amarelo já some aqui para o Edenilson. Amarelo já some aqui para o Edilson. Só daí, Abel! A CIDADE NO BRASIL 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 Perdeu a cabeça ali o Wendel Acabou acertando o jogador da equipe do Internacional José Franco Filho ali pertinho do lance Ficou caído no gramado ali o Gilberto Já estamos no minuto final do Clássico Grenal Tem uma falta o Inter Empurra e empurra agora Olha só agora quando chega Batendo ali Renato Marcílio O jogador da equipe do Grenal E a irritação E começa a brilha Nada disso é necessário Estava tudo resolvido Leandro Voade já tinha Chamado o jogador para um lado Outro para o outro O próprio D'Alessandro Normalmente é irritadíssimo Afastou Se apressou no Endo Aí aparece valentão Para tudo quanto é lado nessa hora Maurício Sarabia no final do Clássico Grenal Aquele empurra e empurra A Nacional vira o jogo Na casa do adversário Só somou para o Inter Isso não é O Grêmio vai perdendo a liderança Do Campeonato Brasileiro Vai sendo goleado No estádio Veiraguinho Curto Alegre E o Tchepo vai perdendo a cabeça Ali com alguém azul Começa uma confusão Ali dentro do gramado O jogador se empurrando Lá dentro do campo O que realmente não pode acontecer É o Grêmio perder a cabeça agora Está no jogo 4x1 Viu Batista É verdade Os jogadores agora Partiram para disputar no braço Resolver no braço Não é o que tem que acontecer Uma confusão aqui Batista Vamos ver Vai lá É o Branco é com o índio E o Tchepo da Alessandra Qual a palavrinha do Gia Que está observando tudo isso Gia E aí É o Grenal né cara Tem essas coisas Mas não pode Não pode acontecer isso Esse é jogo de futebol né Partir para a briga Isso não vai levar vantagem nenhuma A gente tem O campeonato não acaba hoje A gente acaba perdendo o jogador por bobeira E sendo que o campeonato segue Seu saqueiro do Gia do Grêmio Aqui o Hever Olha o Tchete Jogou um passo e não foi nada Não agita que não foi nada Ei Ei Deu uma finalidade Salheiros Deixa eu ver O Tchete está aqui Está tirando os jogadores Galheiros O Tcheko estava conversando Com o Alex aqui O Tcheko estava envolvido Mas está aqui bem calmo Observando tudo a distância Tcheko Está falando com o Alex Parece que a gente sabe que o jogador tem a maldade Não Passou o lance O que o Edinho faz Não precisa disso O Tcheko Não, não, não É o Tcheko reclamando ali do Edinho Parece que tudo calma agora lá no gramado É, a situação não é nada boa Pro Grêmio Realmente 4x1 Difícil acontecer isso em Grenal Principalmente num jogo tão disputado Como é o Grenal E tão difícil Muitas vezes de fazer gols Vem de frente Tenta o drible Foi desarmado Falta Falta de Grenal E Valdívia O Luiz pegou Tudo isso pela bola E agora aconteceu Aquilo que o Luiz Deu soco Deu soco Deu soco Deu troca de agressões Tudo isso Foi a primeira bola O Tcheko Fez a falta E ficou compilhado A bola Abraçando a bola Se envolvendo com o Vitinho Depois O jogador ficou Tocando o soco Foi atirando o giro Para identificar quem Deu soco O trem O momento O comportamento do árbitro O clima esquentou A temperatura subiu No Grenal A falta aí do Kahneman O que que acontece Abraça a bola Fica cuidando ali os dois Pela bola O Vitinho O Cânio E depois O tempo Fechou Edilson E o Rodrigo Donado Edilson e o Rodrigo Do lado Estava Ao lado dos jogadores O Rodrigo Donado Está sendo atendido fora Do campo Está sangrando ali Pelo marido Vermelho 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 Para Edilson Vermelho para Edilson Calma Calma Está falando Com os jogadores Do campo Que certamente Estão perguntando Se um jogador Do internacional Também vai ser expulso O Dourado Está fora do campo Vermelho Expulso Rodrigo Dourado Depois de um novo Calabroso Vermelho Ele toma Aí os jogadores Expulso Rodrigo Dourado Um sorriso irônico Do Celso Rotti Para a comemoração Dos competências E para a revolta Dos colorados A comemora parte do Passa Na aplastação Agora a revolta No Rodrigo Dourado O Edilson Já tinha sido expulso Ele demorou Muito O Rodrigo Dourado Está inconformado Celso Rotti Também está no gramado Parte da comissão técnica Do Inter O Rodrigo Dourado Está muito identificado O garoto da base Está aí Fazem lágrimas Para voltar Com a expulsão Eu planeio Completamente Rar o atitude E a situação Que ele resolveu Para dar Um de cagalado Eu acho que realmente Seria a situação E a coisa mais justa Fazer Um de que é um jogador Que quer do internacional Mas um jogador internacional Ser colocado na voz Seria o vitinho Por ter iniciado Toda essa confusão Que era no chocador Acertando o braço O jogador Estava no chão O ganho A final Dourado Nós vamos ver Depois da edição O lance E o estilo do Dourado É pelo braço Para não tomar Mais um choc Já estamos com 22 minutos De jogo Ou pelo menos Muito tempo de pausa Para a expulsão Dos jogadores Rodrigo Lago Conformado Luciano e Edenilson Cabeçada Ah não Gente Ah não Para o Luciano Moisés e Pepe Os quatro Agora 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 Virou pancadaria Que triste Que triste Agora virou pancadaria Agora virou pancadaria Que triste Gente Que triste Que triste Puxa Paulo, Miranda e Moisés E o Dália Santo Ali também no meio Estão tentando segurar Mas estamos bucados Transcrição e Legendas Pedro Negri